A minha mãe Perdeu isso E eu lembrei agora Nossa, eu ficava gostando de Massar a sua menina e depois salvar ela Eu saia cambaleando e eu, ó, curei Mas é Esse o processo que eu exigi também dos curadores Hoje, depois de tudo isso Que até o Hélio O Dreamer fala Ele fala o seguinte, a pessoa que é curadora Ela acha que ela é dona do mundo Então, ah, eu sei o rei que eu curo Eu quero achar pessoas pra me curar E nesse processo, você tá criando pessoas doentes Sim É muito perigoso isso Porque você acha que você tá curando? Não, você tá criando pessoas Pra pagar você Pra pagar você pra você curar Ou seja, você tá criando os doentes pra você ser o médico Então é uma própria criatura que vai te matar Eu acredito no vírus, ele me mata O cara que criou o vírus Ele pode morrer pelo vírus Porque eu acredito que o vírus é real Então, assim, é muito perigoso Às vezes, quando a gente cria alguma coisa assim Pra achar que tá curando o outro Que eu sou terapeuta Que eu, todo mundo tá errado Eu tô certo É muito perigoso Então a gente tem que ser Atuar Saber fazer a atuação Eu posso ajudar algumas pessoas Mas hoje, por exemplo Se não tiver ninguém Pra precisar da minha ajuda É a coisa que eu mais vou ficar feliz Porque eu sei que o mundo inteiro Tá encaminhado Entendeu? Não que eu vou criar alguém que precisa de mim Não crio mais isso Entendeu? Olha só, o ego O ego, ele é escorregadio, né? Às vezes a gente pode ter a intenção mais Direcionada mesmo Ele encontra uma forma De se escorregar Porque é que você fala assim Pô, calma aí Me desenvolvi Cresci Tenho uma direção Agora, calma aí Eu preciso de gente Se você tem esse desejo Já é, virou ego Porque você quer De certa forma Mastigar aquelas pessoas E jogar o seu conhecimento E vender pra ela Na verdade, não O negócio é doação Que se você se encontrar Com alguém que precisa Aquilo vai servir pra ela Vai se encaixar Ela vai pegar A vida dela Ela vai mudar Ela vai ser grata Por aquilo Vai pagar Vai dar Vai fazer o que tiver que ser feito, né? É, por isso que muitas pessoas Que eram curadoras Antigamente não cobravam Entendeu? Porque assim Na verdade O terapeuta Ele tá Ele tá sendo curado Quando eu tenho um paciente Eu tô me curando É uma parte minha Igual a Iune E as outras meninas Que vieram no processo Comigo no começo Elas sabem Que o que elas estavam passando Era um problema Que eu também tinha Lá na minha raiz O mesmo problema raiz Que eram delas Eu também Tava passado Então assim Eu só tava vendo nelas Alguma coisa Que eu precisava ainda Realmente curar em mim Entende? Então esse processo Quando você entende Hoje, por exemplo Eu falo que todas as pessoas Devem entender o reiki Pra quê? Pra entender que elas são energias Pra sentir a energia na mão Não pra ficar viajando Da maionese Meditaçãozinha lá De ficar viajando E sim pra saber Eu me curo Eu sou energia pura Eu não tenho órgão Eu não tenho nada Eu sou pura energia Então você começa a viver Então você começa a viver A energia em si Você sente ela Então hoje O curso de reiki Por exemplo Eu dou pras pessoas Pra elas sentirem Esse poder que elas têm Em si mesmas Mas não pra fazer Um processo De ficar ali Julgando as pessoas Porque eu tive situações Que hoje eu identifiquei Eu criei O problema da pessoa lá Porque eu julguei Então eu criei ela Como obsessora E o que que é? Eu criei o obsessor pra ela Entendeu? Porque eu acreditava que existia Na época eu acreditava que existia Então a gente tem que ter Muito cuidado com o nosso processo Nada é irreal E nada é real O que você acredita Que é real é real Se você acredita Que você tá curando alguém Não interessa Você tá curando alguém Entendeu? Mas você tem que ver Que o outro Não é sempre você Então se ele Que tá com o obsessor Quem tá com o obsessor Sou eu Né? Então a partir desse momento Que eu entendi Que esse processo Eu curo em mim Eu curo no mundo Eu não preciso mais De que ninguém Bata as palminhas E fala Ai Ela é foda Não sei o que Vamos alinhar Porque a mesma coisa Que eu tô reafirmando com você Eu tô reafirmando na minha vida Então tudo que eu tô passando pra vocês É o que eu vivo Tudo que eu tô falando aqui Tá reafirmando a minha crença De que é isso que eu vivo Entendeu? Então isso é grandioso A gente tá compartilhando Investigando juntos Uma coisa Que é O que todos nós Podem entender Com profundidade Entendeu? Não uma verdade absoluta Mas o que eu realmente vivo E eu acho que Se alinhar Se todo mundo alinhar Nesse pensamento Entendeu? Vamos ter todos Uma vida Muito próspera E feliz Porque eu acho que Todo mundo pode criar Uma vida incrível Show Show demais Fer Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que o pessoal Que tá acompanhando aqui Muita gente Que tá curiosa Sobre o seu trabalho E tal Quem quiser De certa forma Conversar de uma maneira Mais profissional Até mesmo Contratar o seu serviço Qual que é o principal Veículo que você indica Pra entrar em contato Com você Que forma Que forma Que podem entrar em contato Com você Então pode mandar Mensagem lá No meu Instagram No meu link Lá do meu bio Tem um linkzinho Para as pessoas Se inscreverem Então a gente Tá começando a mandar Todos os dias Uma mensagem Um áudio Pra que vocês Sejam integrados Com o que eu tô pensando Naquele momento Com o que eu tô sentindo E às vezes Isso é muito bom E também no YouTube Eu acho que o YouTube Tem vários vídeos lá Inclusive com as minhas alunas Tudo que eu já passei E o processo inteiro Lá tá Desde quando eu comecei Quando eu acreditava Que era anjo Que existia fora de mundo Quando eu coloquei O poder fora Então assim Tudo isso aconteceu Às vezes a pessoa Tá lá no processo Que ela acredita Totalmente Numa ancestralidade Num anjo Eu passei Pra esse processo Mas a gente transcende Então assim Todo mundo Que tá no processo De reiki De qualquer coisa O meu desejo Profundo É que eles consigam Todo mundo Consiga chegar Nesse momento De que assim Eu sou o criador Só existe eu E tudo que eu tô Criando ao meu redor É uma extensão minha Então se eu acredito Que tem alguma coisa fora Eu sou isso bem Entendeu? Então não existe Um anjo Mikael lá fora Existe eu Que tô projetando O Mikael lá Em algum lugar Porque eu não confio em mim Então quando você volta Pra essa criação Que você é Que a gente tá criando O tempo inteiro Não tem mais o que buscar fora É só a responsabilidade De ir lá e fazer Então essa caminhada Toda que eu fiz Eu deixei lá no meu YouTube E todo mundo Pode falar comigo Pelo direct Normalmente respondo Todas as pessoas E a gente vai alinhando aí O que eu puder ajudar Qualquer resposta que tiver Que não tenha ficado claro Vamos fazer outra live Vamos conversar E vamos agregar aí Essa galera que realmente Tá pronta Pra essa nova era Da regeneração aí Tchau Tchau E aí